Oi gente, meu nome é Eliana Rai, eu sou atleta de marcha atlética e faço vários anos de marcha atlética e eu queria compartilhar com vocês alguns tratamentos que eu já fiz de algum tipo de lesões e hoje eu vou ensinar pra vocês como tratar de chondropatia, que é o que? Isso é o desgaste da patela ali no joelho e muitas vezes isso acontece por causa de uma fraqueza no nosso quadril então essa fraqueza gera instabilidade e o desgaste das articulações eu vou mostrar um exercício muito, muito fácil pra vocês, tá bom? Tô filmando em casa mesmo, só pra vocês verem uma fitinha terabande, é muito baratinha a fitinha dessa 20 reais mais ou menos, que você encontra em casa que vem de coisa de artigos esportivos ou coisa pra coisas de hospitalar ó, joelho no chão, mão no chão ó, um, dois, três, quatro e assim vai muito simples duas séries de 15 pra cada lado já vai ajudar você, tá bom? vai ajudar a fortalecer o quadril, vai ajudar no desgaste dessas articulações e evitar esse tipo de lesão espero que você tenha gostado, um abraço